Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Passa agora do Cebálios para Rodrigo, ele vem pra batida! E o gesto antirracista na comemoração de Rodrigo. O Rafinha, com um protesto importante, referente, ele fala até, tem a tatuagem, fala, enquanto a cor da pele foi mais importante do que o restante, tá tudo errado, né? A frase é mais ou menos essa, não vou lembrar de cabeça, no final ele coloca, tamo junto nas costas, né? No verso. Parabéns!